Olá, esse é o Júnior. Júnior tem um grande problema. Ele ainda não sabe como lidar com suas finanças. Já tentou fazer de tudo e só teve prejuízos. Mas depois que encontrou o canal Belos, aprendeu muito sobre controle financeiro e como conquistar sua independência financeira. Agora ele sabe como controlar e administrar seu dinheiro. Faça como o Júnior e inscreva-se no canal também. Júnior e inscreva-se no canal.